Olhei na minha agenda, procurei o seu contato Mandei mensagem, eu acho que eu tô bloqueado Queria você do lado, dormindo abraçado Um jantar, a luz de vela, nós fumando um baseado E todos nossos sonhos, claro, ficarão pra trás É foda de lembrar que você não me ama mais Não me deixou pra trás por motivos tão banais Apesar dos meus defeitos, juro, sou um bom rapaz Tudo que eu queria era só te fazer feliz Amava o teu olhar, amava te fazer sorrir Tentei te esquecer, claro, não consegui O teu perfume é a droga que agrada o meu nariz Que tal você volta? Sei que você gosta Você é um perigo, invisto na aposta Que tal você volta? Sei que você gosta Você é um perigo, invisto na aposta E tudo que eu queria era só te fazer feliz Amava o teu olhar, amava te fazer sorrir Tentei te esquecer, claro, não consegui O teu perfume é a droga que agrada o meu nariz Que tal você volta? Que tal você volta? Sei que você gosta Você é um perigo e eu invisto na aposta Que tal você volta? Que tal você volta? Que tal você volta? Ah, 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 ah Obrigado.